A demissão de Pedro Parente era inevitável. Foi a sua orientação na Petrobras, com essa política de preços que leva em conta o dólar e não o interesse da economia brasileira, que produziu o caos que o Brasil viveu nesse último período. O combustível, seja diesel, gasolina, gás de cozinha, o povo não suporta essa política de preços. Por isso que eu creio que era esperada a demissão e agora. O que nós esperamos é que o novo comando da Petrobras modifique essa orientação. Acabe com o plano de desinvestimento, que está diminuindo a capacidade da empresa a refinar petróleo, produzir combustíveis e que mude definitivamente essa política de preços que levou os combustíveis a preços estratosféricos. Essa é a expectativa que a gente tem. Bom para o Brasil a demissão de Pedro Parente. Agora é necessário mudar a orientação que tem a Petrobras.